Boa noite. A Organização Mundial de Saúde criou cores para os meses do ano, chamando atenção para campanhas de conscientização e esclarecimento. Neste mês de setembro, além do amarelo, que é o alerta contra o suicídio de outros, tem o setembro verde, que visa sensibilizar para a realidade das pessoas com deficiência e para a importância da inclusão social. O objetivo é chamar a atenção para as barreiras físicas e sociais e o preconceito que ainda dificultam a participação plena dessas pessoas na sociedade. A campanha surgiu para reforçar a importância do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é comemorado no 21 de setembro, coincidindo com o Dia da Árvore, daí a cor verde, representando a esperança de um futuro melhor. Eduardo, como que eu posso participar desse esforço? De mil maneiras possíveis. Quer uma? Bem simples, mas bem simples. Você, marmanjo, não botar o seu carro na vaga destinada à pessoa com deficiência. Chega uma mãe com uma criança atípica, ela tem que andar um shopping inteiro para fazer a compra de urgência porque o Bacana colocou na vaga. Ah, eu só fui ali na farmácia. Ah, eu só fui pagar. Ah, isso, aquilo. Não, não pode. Não pode. Seja educado. E esse é só um exemplo de mil outros que a gente pode repensar na nossa má educação para que a pessoa com deficiência, e quem de nós não tem uma deficiência, não é não? Mas aquela que tem deficiência de mobilidade tenha condições de uma vida mais perto do que a gente chama de normal. Gente, é só questão de consciência. Vamos ajudar? Abraço. E aí